Fibra de carbono, fibra de vidro e Kevlar. O que esses três materiais tem em comum? Todos eles estão dentro do MT-KRE, o capacete mais topo de linha da MT no Brasil. Fala meu amigo motociclista, eu sou o Rafael e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo de moto, carro, viagem, faço vlog, tem de tudo aqui. Então depois de ver esse vídeo, dá uma assistida aqui nos outros vídeos que eu já tenho postado aqui no meu canal. E nesse vídeo eu vou provar pra você o porquê que o MT-KRE é a melhor opção pra você que busca esportividade na sua pilotagem. E claro, sem gastar aquela fortuna, né? Olha, quando eu comecei a andar de moto, pegar moto esportiva, eu não ligava muito pra capacete não, sabe? Eu pegava o capacete ali mais baratinho que eu conseguia achar ali na faixa de 100 reais, 150. Quando muito, assim, meu capacete mais top era de 250 reais. Eram capacetes de entrada, o que não tem nenhum problema. Mas pensa bem, os capacetes de entrada são feitos pra terem um custo de produção muito baixo e pra poderem ser produzidos num volume muito grande, pra atender todo tipo de motociclista. E saber disso faz a diferença. Porque por sua vez, os capacetes mais elaborados são pensados em públicos específicos. Por exemplo, o público de moto esportiva. Que necessita ali uma aerodinâmica melhor, menos ruído, mais conforto e por aí vai. Bom, então esse aqui é o capacete KRE da MT. É o topo de linha da MT no Brasil. O seu casco é tricomposto, então por isso ele é feito de fibra de vidro, fibra de carbono e Kevlar, que é o mesmo material usado em colete à prova de bala. Isso deixa o capacete muito mais leve e absurdamente muito mais resistente a impacto. Ele tem um design muito aerodinâmico, inclusive esse é um dos capacetes que eu usei no curso do Rafael Pasqualin, lá no PTA, no Pirelli Track Academy, no circuito oficial da Pirelli. E cara, foi simplesmente incrível, assim. O capacete, ele tem uma aerodinâmica absurda, absurda. Ele é muito bom de usar, mesmo para uma moto naked igual eu estava na época com uma MT-09. Toda a parte de EPS dele é canaletada, então isso favorece tanto na parte de ventilação, quanto na parte de resistência e absorção de impacto também. Além de toda a sua estrutura de EPS ser de dupla densidade, promovendo ainda mais absorção de impacto. Ele também possui três tamanhos de casco, proporcionando mais leveza para os tamanhos menores, e um conforto maior para todos os tamanhos. E lembrando, galera, sempre compre o capacete do tamanho da sua cabeça. Nunca compre maior para tentar fazer o capacete ficar mais confortável e não sei o que. Cara, isso é história, não faz isso. O capacete é projetado para o tamanho correto. Você colocando, usando um capacete maior do que a da sua cabeça, você não vai estar se protegendo como deve. Você vai ter muito mais ruído interno, porque vai ter espaço dentro do capacete por onde o ventre vai entrar. O capacete não vai ficar tão preso na sua cabeça, então conforme o vento começar a sacudir ele, ele vai balançar muito, além de te gerar um desconforto muito grande, pode ocasionar um acidente. Capacete bom é capacete justo. Isso não tem conversa. Principalmente capacete esportivo. Capacete esportivo é difícil de entrar, é difícil de colocar na cabeça. Ele tem que ser difícil de entrar na cabeça, porque ele tem que ser difícil de sair da sua cabeça também. Bom, o forro dele é totalmente removível e lavável, antialérgico, e também possui múltiplas densidades na espuma. O KRE conta também com uma viseira de 2.2mm, com amplo campo de visão. Isso dá pra ver muito na pista, a facilidade que a gente consegue enxergar tudo ao nosso redor. E ela também já vem com a preparação para o pinlock. Pra você que não sabe o que é o pinlock, o pinlock é como se fosse um plástico que você coloca por dentro da viseira, que ele fica preso na viseira, e ele não deixa o capacete embaçar de forma nenhuma. Já mostrei o funcionamento aqui do pinlock com alguns capacetes, então dá uma olhadinha aqui no meu canal que você vai achar esse vídeo. A viseira do KRE é muito fácil de trocar, ela só tem uma travinha ali, você puxa ela e pronto, a viseira já pula pra fora. Outro item que garante a máxima segurança do KRE é a cinta jugular com fechamento duplo D, exigida por aí em muitas pistas de corrida. Ele pode não ser o sistema mais prático pra você usar no dia a dia, porém ele é comprovadamente mais seguro. E o mais importante desse capacete é o neck roll. O neck roll eu vejo como o segredo do KRE. O KRE é um dos capacetes, se não for o mais silencioso que eu já usei na minha vida, mesmo acima de velocidades a 200km por hora, e muito disso é devido ao neck roll. Quando você estiver com o seu capacete usando na moto, anda na estrada e coloca a mão assim ó, no capacete. Você vai ver que o barulho vai parar na hora, barulho de vento. É isso que o neck roll faz. O neck roll ele veda a entrada de ar de baixo aqui do capacete pro seu ouvido. Então ele nada mais é do que uma vedação pra deixar o seu capacete mais silencioso. É como se você estiver andando de carro com o vidro aberto e aí você fechar o vidro. O barulho some. Agora melhor que o MT-KRE é só você se inscrever aqui no meu canal e me acompanhar no Instagram, porque tá vindo projeto novo aí, moto nova no canal, mano, me aguardem porque eu vou trazer uma coisa inédita pro canal. Ficou com alguma dúvida sobre o KRE? Quer saber mais alguma coisa sobre outro capacete da Axis, da MT? Deixa aqui nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Bom galera, esse foi o MT-KRE. O preço dele tá na faixa de R$ 1.800. Por tudo que ele oferece, ele tá com preço, um custo-benefício muito bom, porque ele entrega pra você o que capacete de R$ 6.000 entrega. Então entre um capacete de R$ 6.000 e você pegar um capacete de R$ 1.800 com a mesma tecnologia, é uma vantagem boa, né? Bom galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho